Uma pesquisa do Data Popular apontou que os consumidores brasileiros estão preocupados com o momento atual da economia e querem empresas parceiras para não abrirem mão de suas conquistas. E para atender este desejo, o GPA reuniu pela primeira vez todas as empresas e marcas do grupo para lançar uma ação nacional em defesa do consumidor. É o movimento Hashtag Vamos Junto. Você que está aí, se virando para manter tudo o que você conquistou e para continuar dando o melhor para a sua família, lembre-se. Quando tinha emprego para todo mundo, você não estava sozinho. Nós estamos lançando hoje o movimento Hashtag Vamos Junto. Ele é um movimento transversal, liderado pelas nossas marcas, mas é um movimento aberto, adesões. E o objetivo principal é de mobilizar nossa rede para melhorar o nível de confiança do consumidor. Nós queremos que ele tenha um consumo consciente e mantenha qualidade de vida. Que ele não abra mão das suas conquistas dos últimos anos. Que através da nossa força e capacidade de ofertas, produtos e serviços, que ele mantenha sua cesta de consumo. E para ser mais competitivo ainda, nós acionamos toda a nossa rede. Para que tenha as melhores ofertas na ponta para o cliente, estamos juntos com os nossos fornecedores de todas as categorias, fornecedores de todos os tamanhos, apoiando o objetivo final é de vender mais e melhor com qualidade para os nossos clientes. O Dato Popular teve o privilégio de, nos últimos 15 anos, acompanhar todas as grandes mudanças do comportamento de compra do brasileiro. E agora, em 2015, a gente percebeu que a crise bateu e bateu pesado no consumidor. A gente tem hoje nove de cada dez consumidores que acreditam que a crise chegou dentro de casa. Não existe mais dúvida sobre a existência dessa crise. E imagine, 54% dos brasileiros acreditam que essa é a maior crise que eles já viveram. Nesse cenário, ele está tendo que abrir mão de um conjunto de confortos que melhorava a qualidade de vida da sua família, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu órfão. Imagine que nove de cada dez brasileiros são incapazes de dizer o nome de alguém que seria capaz de tirar o Brasil da crise. 72% dos entrevistados, dos mais de 3 mil brasileiros que nós ouvimos em 162 cidades do país, dizem que não enxergam em nenhuma empresa que hoje está ao lado dele, está sendo parceira. Quando o grupo viu esse tamanho, tomou a postura que qualquer líder teria necessariamente que ter e que já tinha tomado em outros momentos da sociedade. que se colocou ao lado do consumidor, indo além da questão do preço, mas se posicionando como parceiro na manutenção da qualidade de vida das mais de 60 milhões de famílias do nosso país. Chegou o movimento Vamos Junto. Que reúne as melhores empresas do Brasil para ajudar você nesse desafio diário. Com melhores preços, oportunidades e serviços inteligentes. É uma campanha que é um pontapé inicial ao movimento. Então, ela tem como objetivo rapidamente mostrar sua existência ao mundo e engajar as pessoas. Então, é um tiro curto, no primeiro tempo, que vai utilizar todas as grandes mídias. Então, TV aberta, jornal, revistas, rádio, que é uma ferramenta importante para o varejo, e muita mídia digital, porque já que se trata do movimento, a questão do engajamento, a questão da colaboração, da troca, é uma coisa essencial. Depois dessa primeira campanha, que é o lançamento do movimento, cada uma das marcas do varejo vai reproduzir essa campanha, não na dimensão institucional dela, mas sim através de entregas, de ofertas, de serviços e de coisas que sejam, de novo, entregas concretas para o consumidor. E vão fazer, de alguma maneira, um desdobramento dessa campanha, utilizando o mesmo tema dentro das lojas e até em cima dos produtos que participam. E os protagonistas são Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Sim, são pessoas extraordinárias, que são pessoas que têm a cara do Brasil de hoje, do Brasil de amanhã, são pessoas que têm histórias muito inspiradoras e parecidas com milhões de brasileiros, e que têm uma capacidade, que a gente até comprovou, de conversar com qualquer tipo de brasileiro, qualquer seja a idade, qualquer seja a classe social, são pessoas que trazem, de novo, um vínculo emocional e de confiança bom para a mensagem que a gente queria passar. Acesse vamosjunto.com.br e vem com a gente. Vamos juntos virar esse jogo.